Só andar de batidos aliados Que estão do outro lado e não voltar E eu sigo desse lado mantendo o legado E crendo que estejam em um bom lugar Minha mãe me protege nas orações Joelho dobrado não falha Quem tá comigo não dorme Já com dor de toda caminhada Quem é essa mina de vermelho Vim pro baile pra ver ela dançar Amor é só de mãe o resto desconhece E o tal do boto manda buscar Que é pra amenizar da saudade Que todo dia a covarde na pilantragem Vem pra me derrubar Falando em saudade moleque esquece Que esse nosso tio a doido vem pro lado de lá Lembranças vão bater na mente Constante vai ser a dor no peito Que esteja em um bom lugar meus aliados Saudade de todos parceiros Lembranças vão bater na mente E constante vai ser a dor no peito Que esteja em um bom lugar meus aliados Saudade de batidos aliados Que estão do outro lado e não voltar E eu sigo desse lado mantendo o legado E creio que esteja em um bom lugar Minha mãe me protege nas orações Joelho dobrado não falha Quem tá comigo não dorme Já com dor de toda caminhada Quem é essa mina de vermelho Vim pro baile pra ver ela dançar Amor é só de mãe o resto desconhece E o tal do boto manda buscar Que é pra amenizar da saudade Que todo dia a covarde na pilantragem Vem pra me derrubar Falando em saudade moleque esquece Que esse nosso tio a doido vem pro lado de lá Lembranças vão bater na mente Constante vai ser a dor no peito Que esteja em um bom lugar meus aliados Saudade de todos parceiros Lembranças vão bater na mente E constante vai ser a dor no peito Que esteja em um bom lugar meus aliados Saudade de todos